Vamos lá então, eu acho que vai ser rápido, vamos embalar esse item aqui. Então tem um teirinho, bonitinho, fresinho, tudo arrumadinho, não tem nada quebrado, tudo bonitinho, beleza. Assim que eu faço alguns vídeos, quando eu acho que é importante a gente ter a certeza que está enviando o produto certo, quem está comprando também. Então ok, nesse momento aqui eu vou ter que fazer uma adaptação, que eu utilizo aqui, eu vou embalar aqui, por um pouquinho, só uma voltinha. Isso aqui é bem resistente, então vai aguentar. Aí a gente coloca bem delicadamente para que ele entre de uma forma bem tranquila, que não quebre. Lógico, pode até empurrar com mais força. E aí de restante a gente coloca aqui, bom, vamos cortar, eu acho que é melhor. E aqui ele vai sem só pedir bonitinho, beleza, está aqui. Bom, temos ainda esse daqui. Vamos garantir a proteção dele? Tinha aqui dentro, agora esse aqui eu posso apertar mesmo. Bom, ficou preso, ele pode até sacudir aqui dentro, mas eu não quero não. Eu não quero que ele sacude dentro, então vou botar mais um paninho. Ok, vai servir aí para limpar os móveis de quem vai receber, né? Então beleza, fechei, maravilha. Ó, pode sentar em cima, brincadeira, né? Vamos lá, essa caixa daqui, olha que legal. Tem um furo aqui e tem um furo já aqui preparado. Vamos lá. Bom, o vídeo está correndo, né? E aí é interessante porque não tem pausa, né? Não tem corte. A gente vai pegar aqui, ó. Eu devia ter passado já isso aí. Eu vou prender ele, eu vou amarrar ele, entendeu? Eu não preciso ficar colocando outras coisas aqui, mexendo de mais, é, de pano, de... Não precisa lá do que for, né? Vai querer entrar ali, ó. Agora vai. Ah, entendi. Passei o primeiro. Vamos passar o segundo. Vamos passar por aqui. Agora passa lá embaixo. É meio trabalhoso, mas eu faço esse tipo de embalagem, principalmente quando eu vejo o mercado livre, porque existem pessoas que já receberam o produto de volta, caixa vazia, produto diferente, né? Então acontece essas picaretárias, essas pilantrais de vários lados, né? De ambos os lados. Mas como o mercado livre atende mais ao lado do consumidor, aí fica difícil da gente poder se proteger. Então eu elaborei essa forma de poder filmar, né? De uma forma que seja um pouquinho mais verdadeira, né? Vamos dizer assim, ó. Enfim, vamos lá. Vamos prender isso aqui, ó. Ó. Olha que legal. Tá vendo? Pronto. Aí a gente vai levar e amar. Pronto. Aí a gente vai levar e amar. Pronto. Tá, pode ser aqui. Se não é de mais um, a gente já termina. Bom, feito. Ficou. Ficou. Agora perdeu um. A caixa não é muito firme não, mas eu não liguei, porque é por causa das duas embalagens, né? Tem uma por dentro da outra. Então aqui a gente vai fechar ela. Então, eu vou fechar ela assim mesmo. Então, eu faço muitas vezes aqui é o seguinte. Quando eu faço esse tipo de embalagem, eu coloco ali as partes. Depois eu protejo. Eu protejo o carimbo, né? Aí eu protejo assim. Eu boto um rinho desse aqui. Acho que acabou. Não tenho mais. Mais um desse aqui. Fico por cima. Porque os carimbo não são iguais. Embora seja o mesmo carimbo, ele marca de forma diferente. Então, eu tenho mais um... Eu vou... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Essas fitas aqui tem que marcar, porque se não marcar ela só, se não for usar ela, é trabalhoso. Às vezes muita gente acha que não só é o que a gente ganha que está valendo, mas puxa vida. Na verdade, o que eu quero dizer é que por detrás de uma venda tem um processo bastante trabalhoso. Isso é trabalhoso, mas não é trabalhoso assim mentalmente para mim, porque eu gosto de fazer. Então desse lado depois a gente vai ver. Então vamos lá. Vou acertar aqui direitinho. Prontinho. Vai melhorar mais rápido. É interessante aqui também o seguinte. Acabei adaptando de uma forma. Eu uso do durex. Eu não uso mais o durex grosso. Eu uso durex firma. Gasta menos. Aí funciona da mesma forma. Vamos lá. Faltou uma carimbada aqui. Vou dar uma marcadinha de leve aqui em cima. Só para lembrar que é essa parte de cima. Vamos lá. Depois eu volto para lá. Uma de cada lado. Porque se alguém no correio abrir, vai dar. A gente vai saber. Vai estar tudo filmado. Vou bater foto. Se eu pressionar um pouco mais de carimbo ele vai ser diferente. Então tem como saber. Sabe? É uma segurança. E eu filmo também. Ou bato só uma fotinho quando estou entregando. Na verdade eu gosto mais de filmar o produto inteiro. Quando eu vou. Mas quando é outra pessoa que vai. Aí as vezes fica difícil. Porque não sabe filmar direito. Ou esquece de filmar. Na verdade é isso. Não sabe filmar direito. E acaba esquecendo de filmar uma das partes. Um dos lados. Porque as vezes se não aparecer esse lado daqui. Aí pode sugerir que alguém abria esse lado. É isso. Mas enfim. É a gente vivendo aí. Tentando se proteger. Para que a gente saiba que tem pessoas que fazem bobagem. Então isso acontece por aí. Aí a gente tenta se proteger. Eu estou fazendo um pouquinho menos de capricho. Porque eu estou tentando fazer um vídeo mais rápido. Mas eu praticamente já acabei. Não demora muito. Mas existe um pouquinho de prática. De saber como fazer esse processo todo. Deixar já preparado por exemplo o papel já cortado. Aqui não tem jeito. Se você puxar aqui já vai saber. Se cortar. Puxa. Então. Ó. Mas está vendo aqui. O durex. Ele fica perfeito. Não sai. Não vai sair. Não precisa gastar uma fita inteira. Então. Aqui também está faltando. Vamos lá. Aqui. Prontinho. Está vendo? É tudo aqui. Então esse daqui eu lembro que estava de frente. Mas eu fiz uma marquinha aqui. Para saber que é o de cima né. E aqui. Lógico né. Aqui a gente marca um pouquinho melhor. Eu. Dependendo do. Do produto. Eu tenho que passar um plásticozinho ainda por dentro e tal né. Para poder proteger. Aqui não precisa porque é um plástico né. Duro né. Aquele de tod. Aí. Pronto. Carimbei. Né. E eu vou preferir. Dessa. Essa vez eu prefiro. Colocar uma dessa. Prontinho. Aí quando chegar lá no correio. Você bate uma foto né. E aí você vai saber que. Essa imagem daqui ó. É correspondente ao produto que está aqui dentro. Assim como todas as outras né. Então é ótimo né. É isso. Aí aqui eu coloco o endereço. E aqui eu já colo a minha etiqueta. Eu já tenho prontinho né.